Olá, internet. Bem-vindos ao Terceiro Esquerdo. Eu sou o Joca e venho-vos dizer o que nunca ninguém disse sobre jogar à bola com os amigos. Se já conhecias a expressão jogar à bola, deixa um like enquanto passa a intro. Setembro é o mês dos regressos. Regressa ao trabalho, regressa às aulas, regressa ao stress, regressa a tudo. É também em setembro que há um dos nossos amigos que se lembra quando é que a Malta se juntou para voltar a jogar à bola? Jogar à bola com os amigos. Esse santuário masculino, onde durante uma hora podemos regredir à nossa condição de homem de Neandertal e libertar o stress do dia-a-dia da vida moderna. Não, 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 não. Ninguém vai jogar à bola porque faz bem na saúde. O que faz bem na saúde é running e cycling e crossfit e mais um monte de atividades físicas com nomes em estrangeiro. É por isso mesmo que nunca ninguém diz que vai jogar futebol. Futebol, bem da expressão inglesa, futebol. E ainda fazia bem na saúde. E jogar à bola não faz bem na saúde. Faz bem à alma. Aquele biqueiro violento que tu enfias na bola mal entras no pavilhão poupa uma fortuna em psicólogos. Gente, imagina a cabeça do chefe e pá! Ficamos logo mais aliviados. A realidade é que os homens são como a Ulca a jogar à bola para depois poderem ser o James Bond no dia-a-dia. Dentro do jogo da bola, como tu podia deixar de ser, temos cromos diferentes. E estes são os 5 principais cromos que tu encontras quando vais jogar à bola com os amigos. Número 5 Não, não estou a falar do CR7. Nem do Ronaldo Fenómeno. Nem do Ronaldo em gols. É o Ronaldo, aquele defesa central do Benfica dos anos 90. Aquele gajo tem nome de craque, que acha que é craque, mas que chega dentro do campo. É só mais um a jogar. Vantagens de ter o Ronaldo na equipa. Ele joga e quer ganhar. Desvantagens de ter o Ronaldo na equipa. Quando perdemos, a culpa não cai dele. A verdade é só uma. Somos todos Ronaldo. Número 4 O Capitão. O Capitão é aquele gajo que decide a data, convida os jogadores, marca o campo, abre e fecha o balneário, faz o sorteio de cabo e pei-bola, define titulares e suplentes, dá a tática e passa o jogo todo a gritar para os colegas de equipa. Tanto correções de posicionamento técnico-táticas, qual o José Mourinho, como pérolas da motivação psico-emocional, qual o Gustavo Santos. Quando o Capitão não está a motivar a equipa, aproveita e relata o jogo. Não basta estar um cego nas bancadas, sem perceber o que se passa. Vantagens de ter o Capitão na equipa. Não tens de chatear com nada, que ele trata de tudo. Desvantagens de ter o Capitão na equipa. Apesar de ninguém ligar ao que ele diz, vais ter de o aturar aos berros o jogo todo. Número 3 O Agagado. Também chamado de Fintinhas, Embejoso, Rendinhas, Leva a Lola para Casa ou O Crack. Mas no caso do Crack, ninguém lhe chama, isto é auto-intitulado, é aquele tipo que se agarra mais à bola que o João Pinto se agarrou à taça dos clubes campeões europeus em 87. E ele é capaz de fintar 22 adversários e depois virar para trás para os fintar outra vez todos. Porquê? Porque ia correr na direção errada. Porque para o Agagado, verificar para que lado é que estamos a atacar ou a defender é menos importante do que fintar. Fintar é que é fundamental. O problema maior é que o Agagado nunca fintar assim tão bem e acaba sempre por perder a bola. Bola que depois não corre para recuperar porque os colegas de equipa também têm de fazer alguma coisa, não é? Vai ser dele sozinho a carregar a equipa às costas. Vantagens de ter o Agagado na equipa? O tipo vai marcar sempre 3 ou 4 golos e quase sempre de belo efeito. Desvantagens de ter o Agagado na equipa? O tipo vai perder a bola 50 a 60 vezes por jogo, das quais resultam 10 ou 12 golos em que ele perdeu a bola com a equipa em contrapé. Número 2 O Crava é aquele tipo que por artes de alguma magia negra acha que os galácticos de Fornelos são o Real Madrid e que ele ainda havia de receber para estar a jogar. Então ele nunca leva tudo. Volta-lhe sempre alguma coisa. Ou são as meias, ou é a toalha, ou é o chinelo de banho, ou é o shampoo. O shampoo. Ele nunca leva shampoo. A malta já leva o shampoo naqueles frasquinhos de hotel pequeninos só para não ter para lhe emprestar. E claro, nunca tem dinheiro trocado para pagar o campo. Apresenta-se sempre com uma nota de 20 para pagar 3,75 euros. E quando ninguém tem troco, ainda diz Ei, dá para pagar com o multibanco? Calata! Desvantagens de ter um Crava na equipa? De uma maneira ou de outra, acabas sempre por ter de o desenrascar. Vantagens de ter um Crava na equipa? Quando perdes, tens alguém com que te chateies por uma razão muito válida. Número 1 A ser para o último a ser convidado. E apesar de exemplos como o Ronaldo Fenómeno, o Manicha ou o Maradona, ninguém acha que ele vai jogar bem. Dizem que nem ninguém lhe passa a bola. Ninguém quer jogar com ele. Por isso treinam menos que os outros. Se fosse a Serena Williams, acusava toda a gente de racismo e de sexismo. O gordo não pode acusar ninguém de gordismo. Não é justo. E eu sei que falo, que eu bem vejo isto a acontecer. Da baliza. Desvantagens de ter o gordo na equipa? Normalmente joga mal, corre pouco e cansa-se de pressa. Desvantagens de ter o gordo na equipa? Ele nunca se atrasa, paga a parte dele, é fortíssimo a nível de ocupação de espaços e motiva muito bem a equipa toda a no fim ir com o meu francinho. Obrigado por teres assistido ao vídeo. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha com os teus amigos com quem costuma jogar à bola para poderem jogar ao Quem é Quem dos Cromos. Mulheres, como é vocês? A qual é que vocês jogam? Contem-me tudo nos comentários. Ponham like, partilhem, subscrevam o canal, ativem as notificações, sejam felizes e até à próxima, aqui no Terceiro Esquerdo.